Com muita música e animação, os atores do projeto Ecoarte ensinam de uma maneira diferente como cuidar do planeta. Com alguns atos da peça de teatro, é possível saber tudo sobre sustentabilidade. A campanha existe desde 2003 e esta é a primeira vez que o Grupo Votorantim realiza atividade na região sul do país. O objetivo principal do evento é motivar nos participantes a preocupação com o planeta. O grande foco é despertar nas crianças essa motivação pela sustentabilidade, coleta seletiva, enfim, tudo voltado para a natureza, para que eles tenham um crescimento sempre voltado à questão ambiental. A ação ocorre no Parque Ambiental da Tractebel em Capivari de Baixo e é voltado para crianças da rede pública de ensino da cidade, entre 6 e 8 anos de idade. Uma forma de mostrar para os estudantes a responsabilidade com a natureza. Além de promover um lazer, uma cultura para as nossas crianças, ele vem com uma conscientização em relação à natureza. Além das apresentações teatrais, o evento também conta com oficinas de arte, na qual uma árvore em que os alunos recriam com fitas coloridas, os biomas brasileiros e os problemas ambientais. O projeto segue até a próxima terça-feira. O projeto de ensino da Tractebel em Capivari de Baixo e é20. A Tinta é a oportunidade. A Tinta é a oportunidade.